A crença do ter feito uma vez. Tem um cara chamado Roger Bannister. Lá na década de 50, existia uma prova que era, acho que era de 10 milhas. E dizia-se que era humanamente impossível fazer a prova com menos de 4 minutos. Acreditava-se na década de 50, 60, o corpo humano não consegue cumprir essa distância em menos de 4 minutos. E durante anos e mais anos e mais anos, ninguém conseguiu bater os 4 minutos. Só que tinha esse malucão, esse Roger Bannister, que falou, não, eu não acredito nisso. Ele quebrou a crença de que, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E o cara treinou pra caramba e ele bateu o recorde dos 4 minutos. Ele fez lá, sei lá, 3 minutos, 58 segundos e alguma coisa. O ponto não era esse. O ponto foi que 46 dias depois, um outro cara quebrou o recorde que o cara acabou de quebrar. Até dois meses atrás, era impossível bater tal recorde. Um cara foi lá e fez. 46 dias depois, foi outro e quebrou o recorde. É a crença do ter feito uma vez. Se alguém conseguiu, é possível. Se existe um maluco na história que recebe um salário de 32 milhões de reais por ano, no Brasil, e nem é o que mais recebe, é possível ou não é? É, porque ele foi lá e fez. É, porque ele foi lá e fez.